O fim do ano chegou e já é tempo de receber a visita do Papai Noel. Mas poucos dias antes do Natal, quem ganhou o presente foram os bons velhinhos. Um grupo de alunos da Escola do Papai Noel, no Rio de Janeiro, recebeu cestas básicas doadas pela instituição. A medida foi um gesto de apoio para compensar, em parte, os prejuízos causados pela pandemia durante os últimos anos. Em 2020, os Papai Noel não tiveram emprego, ficaram parados, ficaram em casa. E de 30 contratos, nós fechamos só 5. E dos 5, nós estávamos dentro de uma redoma de vidas. Foi muito triste. Todos os anos, dezenas de idosos recebem aulas de canto, teatro, expressão corporal, entre outras habilidades essenciais para interpretar o querido personagem. Depois de concluírem o curso, os Papai Noel fazem a alegria da criançada em locais como shoppings, hospitais e creches. Os bons velhinhos, hoje são aposentados ou quase aposentados e sempre mal aposentados. Então, é uma mão de obra que retorna ao mercado para trabalhar e que, no final do ano, sentando no trono, eles têm a chance de ganhar um dinheiro extra para comprar presente, para os netos, para os bisnetos ou até para pagar as contas que estão acumuladas durante o ano. A escola funciona desde 1993 e já formou cerca de mil Papais Noéis. Sim, sim. Eu vejo como um reconhecimento pelo trabalho do qual o Papai Noel faz em levar amor às crianças, aos adultos também, né? Porque eu acho que ninguém aqui vive sem ter aquele pouquinho de criança dentro de si. Música 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 Música